Previsão diária para 5 de agosto. Se chegou para você em 5 de agosto, fica atento porque essa revelação é para as suas próximas 24 horas. Respira fundo, você está no Clarividência Online. Opa, vamos lá? Meu amigo e minha amiga, fé. Tenha fé. Tenha fé em você, tenha fé no futuro. Tenha compaixão daqueles que não sabem compreender ou enxergar a maravilhosidade na simplicidade da vida. Me fala aqui também sobre a retirada de um fardo das suas costas, onde você se sente motivada e se sente realmente em disposição para seguir em frente. Tem muita paixão para o seu dia de hoje. Eu vejo você muito motivada realmente, não deixe que apaguem esse brilho de você. Temos aqui também uma energia com relação a crescimento a longo prazo, mas que exige naturalidade da sua parte. Tá bom? Pode ser devagar, mas devagar e constante se chega lá. Tem bem-estar e cuidado, meu amigo e minha amiga. Hoje não é um bom dia para alimentar intriga, fofoca. Chegou num ambiente onde pessoas estão falando de ciclano, cuidado que ao virar as costas você será o assunto dessa roda. E outra, se nesse dia de hoje você cruzar aí com algum ex que não lhe foi tão agradável, com uma pessoa que agiu de má fé, com traição, não deixe que isso contamine o seu dia. Segue em frente, a indiferença é o maior aliado para você. Decreta com esse tipo de pessoas, decreta. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra.